Música A Unicentro mais uma vez teve seu trabalho reconhecido. Dessa vez a homenagem veio da Câmara de Vereadores e foi para o curso pré-vestibular. 2019 marca os 10 anos de existência do curso pré-vestibular. Pelo sucesso alcançado, o projeto recebeu da Câmara de Vereadores de Guarapuava uma moção de aplausos e congratulações. É uma emoção, primeiramente, porque é um trabalho de 10 anos, consolidado, construído em várias mãos e que hoje a gente recebe esse reconhecimento de Guarapuava e não só de Guarapuava, porque o projeto atende mais de 10 municípios. Então para a gente é uma alegria enorme, porque todo o trabalho vem sendo construído a pequenas doses, a várias mãos e hoje a gente vê que ele realmente faz diferença, que ele muda a vida das pessoas para melhor e a Câmara reconhece isso. Desde 2009, quando começou a funcionar, 1.200 alunos passaram pelo cursinho, todos em busca de uma vaga no ensino superior, em especial na Unicentro. Foi por esse trabalho que o curso ganhou o reconhecimento da Câmara a partir de um projeto de autoria do vereador Guto Klosowski. Quando tomei conhecimento do trabalho realizado, de todo o projeto que existe em prol de benefício de toda essa população carente, foi isso que motivou. Então toda a minha vida acadêmica eu participei dessa universidade que é pública, gratuita e de qualidade. Então nada mais justo do que reconhecer o trabalho dessas guerreiras e parabenizar esse trabalho que já gera resultados positivos para a nossa sociedade. O curso pré-vestibular é uma das formas encontradas pela Unicentro de se fazer presente no dia a dia da população. Essa atividade, além de proporcionar a integração com a comunidade, ainda permite que cada vez mais a população de Guarapuave, região, e também a comunidade acadêmica, possam ser beneficiadas com o conhecimento gerado na universidade. No início de 2019 nós atingimos o índice de 85% de aprovações. Então para a gente isso é fantástico, porque o que nós queremos? Nós queremos que esse jovem que vem para o projeto, que é um jovem vulnerável, que ele tenha oportunidades, diferentes oportunidades para criar novos caminhos. E também um outro aspecto que nós trabalhamos é a formação do nosso estudante. O nosso aluno de graduação, pós-graduação, de modo que ele possa ter um novo espaço ou um espaço diferente de formação, onde ele pode refinar os seus conhecimentos, testar a teoria e prática, enfim, sair um profissional mais completo. Para a equipe que atua no cursinho, a homenagem recebida pela Câmara é um importante reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação de todos. E também uma forma de mostrar o quanto iniciativas como o projeto podem impactar positivamente a sociedade. Isso mostra que a gente está no caminho certo, isso faz a diferença, aproxima a universidade da comunidade e também estimula tantos nossos graduandos e pós-graduandos a valorizarem esse ato de ensino, de educação. Esse reconhecimento pelos vereadores nos faz entender que estamos no caminho certo, que podemos fazer muito mais além dos muros da universidade. E isso para nós é muito gratificante. É mega importante porque também nós podemos mostrar para Guarapuave e região o que é o curso para vestibular no centro e como a extensão universitária na universidade pública pode impactar diretamente a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto